Olá amigos e amigas muito bem pessoal eu sou Edinaldo Silva então cansado de baixar alguns vídeos do Facebook outros aplicativos e vinha numa péssima resolução porque eu queria baixar em HD e não conseguia então eu descobri uma forma de como fazer isso então vou ensinar você como você deve baixar um vídeo em HD ou na resolução atual uma boa qualidade o segredo está aqui então você vem aqui né clica com o mouse do lado direito né vamos baixar esse vídeo aqui do Netflix você vê que ele tem a qualidade boa né mouse do lado direito você clica né você copia esse RL você pode dar um ctrl C né vou copiar com o mouse o que que você vai fazer fecha aqui você vai abrir outra janela aqui nesse canto vou marcar aqui para você nesse quadrado aqui ó interessante onde tem esses três pontinhos vamos lá você vai abrir aqui ó nova janela anônima aqui ó nova janela anônima abriu certo então aquele RL que você copiou você vai colar ele aqui ó vai colar o RL aqui ó daquele vídeo lá do Netflix da página do Facebook fanpage Netflix vai colar aqui você dá um CTRL V você dá um CTRL V né copiando ele aqui ó você dá um ENTER observe que abriu outra aba abriu aqui outra aba mas no Facebook você vai dar uma olhada vai achar estranho aqui ó poste de novo mas você não tava na página do Facebook sim mas eu não desconectei pessoal não desloguei da do Facebook só abriu outra aba entendeu isso aqui não tem nada a ver entrar esse quadrado tem nada a ver então voltando como você ou como eu vou fazer para fazer o download desse vídeo que está em HD uma boa qualidade muito bem você vai clicar aqui ó do lado de fora do vídeo vai clicar aqui do lado de fora do vídeo botão direito do mouse clicou aqui vai aparecer essa palavra aqui ó exibir código fonte da página você clica aqui vai abrir outra aba olha só que aparece um monte de letras código nossa agora onde eu vou achar o URL aí desse vídeo lá do Facebook em HD então pessoal olha só que interessante você vai dar um CTRL F CTRL F vamos lá vai abrir essa janelinha aqui ó humm tá vendo eu dei um CTRL F e abriu essa janelinha aqui o que que você vai fazer o que que eu vou fazer nessa janelinha ó vou fazer isso aqui ó vou dar um zoom aqui na página um zoom pra ficar melhor pra você entender vou escrever aqui ó hd opa tá maiúsculo né hd underline s r opa observe que já apareceu aqui ó olha o rl aqui ó ah interessante ele continua deixa eu só subir aqui um pouco ou descer né ele continua aqui ó vou só passar um detalhe aqui pra você entender ele continua aqui ele é bem grande deixa eu ver o final dele aqui rapidinho até onde ele vai até onde ele vai procurando procurando então aqui ó ele continua aqui ó continua continua o final dele está aqui ó tá vendo as aspas antes das aspas tá vendo aqui o início as aspas as aspas então esse é o código que você vai copiar então voltando aqui ó vou mostrar vamos copiar esse url depois dessas aspas você tem que copiar copiar desculpa esse código você vai trazer até aqui ó antes das aspas depois e antes você dá um ctrl c olha que interessante copia né o ctrl c copiar abre outra janela você vai colar ele aqui ó tô fazendo com detalhe pra você entender você vai colar ele aqui ó vai colar url aqui o endereço do vídeo vamos lá aqui você dá um ctrl v ctrl v colou dá um enter vai abrir o vídeo aqui vou fechar aqui olha ele aqui ó que interessante pessoal está em boa qualidade baixando aí pro meu notebook ou você que tem PC embaixo PC olha sem dor de cabeça resolução maravilhosa 100% vou mostrar aqui pra você a qualidade tá aqui ó o download interessante pessoal está aqui o nosso download agora o que eu vou fazer aqui ó vou só clicar em cima da palavra download fazer o download do vídeo aqui ó tá aqui ele vai pra essa pasta a biblioteca imagem abre essa pasta aqui ó aí eu vou clicar em salvar aí eu vou clicar em salvar salvei vídeo salvo aqui ó olha ele aqui ó olha ele aqui ó com a qualidade do vídeo pessoal 100% né vou abrir aqui ó posso procurar posso procurar a pasta onde ele está né mostrar onde está se eu abrir aqui ele vai abrir em automática ele já tá lá vou abrir ele vai chegar fiz o download já está no meu notebook nos arquivos está aqui ó 100% que interessante né pessoal show pronto download 100% aí boa qualidade em HD que eu baixei do Facebook as vezes você fica quebrando a cabeça e não consegue baixar até baixo outros aplicativos aí mas não vem com a qualidade que você tanto deseja entendeu pessoal fiz aí o vídeo pra vocês espero que vocês tenham entendido desculpa algumas falhas alguns erros de português aí também na hora da gravação se eu errei perdoa então pessoal deixe aí o seu like se inscreva no meu canal compartilhe com seus amigos espero que você venha compreender então esse tá aí o meu vídeo um abraço do grande amigo Ednaldo Silva até o próximo vídeo se inscreva no meu canal aí no app Brasil RJ fui fui e aí